E olha só, agora o assunto é o Oeste nos Trilhos. Os projetos de ferrovia de Santa Catarina entraram na fase de coleta de dados em campo. O Lucas Pollack, ao vivo, da nossa redação, vai ter os detalhes pra gente, até porque, olha só, é um projeto importante que fala especialmente sobre esse mote e essa necessidade logística que nós temos de escoamento de produção e venda de mão de obra, aliás, de matéria-prima e escoamento de produção depois. Lucas, é com você. É isso mesmo, Diego. Na verdade, são dois projetos, né? Porque um liga Chapecó até o município de Correia Pinto, de 319 quilômetros, e outro de Navegantes até o município de Araquari, de 62 quilômetros. Vale ressaltar que as empresas que foram contratadas pelo governo, agora as equipes chegam em uma etapa onde devem acessar alguns pontos nos interiores do Estado, ou seja, propriedades particulares de vários moradores. Então, segundo o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, agora é muito necessário a colaboração dos proprietários dessas terras para que eles permitam o acesso dos pesquisadores. Nesse momento, nós estamos cumprindo uma etapa importante, e aí sim nós precisamos de autorizações, principalmente dos proprietários de terra, nessas regiões onde as ferrovias irão passar, porque é um trabalho de medição, é um trabalho de verificação da qualidade do solo, e é um trabalho que, logicamente, precisa entrar nessas propriedades privadas, mas somente com autorização. Então, nós estamos contando com o apoio da bancada do oeste de Santa Catarina, de prefeitos de algumas regiões onde as ferrovias irão passar, para que o trabalho possa ter continuidade e nós possamos cumprir todos os prazos num projeto tão importante. As empresas já realizaram o levantamento topográfico com imagens aéreas. Agora, feito esse levantamento, eles vão determinar os trabalhos com a função dos tipos de solo, espessura, propriedades do solo em termos de resistência de nível e lençol freático. A coleta de dados que os pesquisadores devem realizar nesta etapa é muito necessária, porque, feita em terra, vai ter informações precisas e exatas para a continuação dos estudos desses projetos, que, segundo o governo do Estado, tem um investimento de R$ 32 milhões. A previsão para finalizar os dois projetos é em novembro deste ano. A previsão para finalizar os dois projetos é em novembro deste ano.